A PUC Campinas A PUC Campinas possui quatro bibliotecas distribuídas nos campi da Universidade. As duas unidades localizadas no Campus 1 atendem as áreas de Ciências Exatas, Ciências Sociais Aplicadas, Humanas, Engenharias, Ciências Ambientais, Letras e Artes. No Campus 2 está o acervo da área de Ciências da Saúde. No prédio central está a Biblioteca de Direito. Todas as bibliotecas possuem salas de apoio à pesquisa, apoio ao deficiente visual e centro multimídia. É neste universo de conhecimento que o ambiente virtual está presente. No catálogo online Base Lumen, o usuário localiza todo o material bibliográfico existente na rede de bibliotecas. Neste espaço é possível fazer busca, reserva e renovação de empréstimo. Tudo pela internet. Para proporcionar qualidade e abrangência nas pesquisas, o sistema de bibliotecas da PUC Campinas oferece mais de 40 bases de dados, referenciais e de texto completo. A Esporte Discos, por exemplo, disponibiliza textos completos nas áreas de esporte e medicina desportiva. O portal de pesquisa COPERI possibilita o acesso online a aproximadamente 40 mil títulos de periódicos nas áreas de biomedicina exatas e humanas. O ACS, American Chemical Society, é uma base de dados na área de química. E a ACM, Association for Computing Machinery, disponibiliza textos na área de ciências da computação. O acesso aos livros eletrônicos, os chamados e-books, é outro diferencial das bibliotecas da PUC Campinas. No catálogo online e nas bases de dados, o usuário tem acesso a mais de 3 mil títulos de livros em texto completo. Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, é possível acessar a produção técnico-científica, cultural e artística produzida na universidade. Pela web, o internauta visualiza o texto completo das dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação. Já na Biblioteca Digital da CVA Riceso, o usuário encontra, num único espaço virtual, dissertações, teses e artigos de periódicos produzidos por mais de 10 universidades católicas integrantes da rede. Neste ambiente virtual, a PUC Campinas disponibiliza mais de 10 dos títulos de periódicos científicos em texto completo, além de suas dissertações e teses. O empréstimo de materiais bibliográficos só é permitido com a apresentação da Carteira Estudantil da PUC Campinas. Para conhecer mais o Sistema de Bibliotecas e Informação da PUC Campinas, acesse o site www.puccampinas.edu.br.biblioteca.